Veja nesta edição, renda per capita das famílias brasileiras aumenta 3%. Centro de Referência em Prevenção da Dependência Química é inaugurado em Rondônia. Pará foi reconhecido como zona livre da febre afitosa. Aeroportuários decidiram encerrar greve em todo o país. Atleta da APAI Belém conquista primeiro lugar na meia-maratona internacional do Rio de Janeiro. Prédios históricos de Belém serão restaurados. E os detalhes sobre o trabalho do Ministério Público do Consumidor. Hoje é quarta-feira, 21 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa com uma boa notícia. A renda per capita das famílias brasileiras aumentou 3% ao ano em uma década, passando de R$ 591 para R$ 783. Para a classe média, o ritmo de crescimento superou os 4% ao ano, com valor 50% acima do registrado uma década atrás. O estudo Vozes da Nova Classe Média aponta que o aumento da renda per capita se deve em parte às novas oportunidades de trabalho. A renda per capita, na realidade, é um cálculo que é utilizado para saber a média da renda do brasileiro, do que está na ativa em termos de trabalho. O estudo mostra que no período de 2004 a 2011 foram gerados no país mais de 2 milhões de empregos, indicando taxa média de crescimento de 5,8% ao ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Bom, esses dados significam, de imediato, que a renda do trabalhador de R$ 591 passou para R$ 783 em 10 anos, que justamente é esse percentual de 3% ao ano. Isso aí é benefício para o trabalhador, que melhoria em termos de renda, e com relação também ao seu consumo, que ele já começa a melhorar em termos de compra, mas efetivamente essa melhora foi em função da qualificação do profissional. Em 2011, a renda per capita alcançava R$ 591 por mês, valor que subiu para R$ 783 em 2011. De acordo com o estudo, o número de postos de trabalho cresceu 20% no período, com ampliação de 16 milhões de vagas, passando de R$ 76 milhões em 2001 para R$ 92 milhões em 2011. O crescimento de postos de trabalho e a qualificação profissional são fatores que contribuem para o aumento na renda da família brasileira. Em torno de 40% desses trabalhadores, eles procuram novas oportunidades de trabalho. Mas isso, a própria pesquisa identificou que é em função da falta de qualificação profissional. Então, como ele não tem condições, não fez um curso de qualificação, ele procura buscar o que ele entende fazer. E esta baixa qualificação, o giro também é maior. O preço de todos os tipos de açaí comercializados nas feiras e supermercados da Grande Belém apresentaram queda de 1,01% no mês de julho em relação ao mês anterior. Segundo pesquisa do Diese, no mês de férias, o açaí mais consumido foi vendido em média a R$ 14,71. Mas no acumulado do ano, o produto apresenta alta de 32,76%. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apontou aumento das tarifas bancárias acima do IPCA. Mesmo com o anúncio de redução em alguns serviços, as taxas aumentaram nos seis maiores bancos do país. As tarifas avulsas cobradas pelos seis maiores bancos do país sofreram reajustes de até 83% no caso da concessão de adiantamento entre 2008 e 2013. O aumento ficou acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de 32,34%, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Com base em extratos bancários de voluntários, a pesquisa apontou que os serviços avulsos dos bancos são utilizados pela maioria dos consumidores e respondem por 38% dos gastos com a tarifa. A cobrança que gerou o maior desembolso dos consumidores foi a de concessão de adiantamento. Cerca de seis horas depois que a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a suspensão de 212 planos de saúde, a Federação Nacional de Saúde Suplementar conseguiu uma ordem judicial que exclui dessa proibição alguns de seus sócios. A medida determinada hoje pela Agência Reguladora valeria a partir da próxima sexta-feira. A suspensão dos planos foi determinada pela ANS devido ao descumprimento dos prazos máximos para atendimento ou a falta de cobertura aos beneficiários. A capital paraense está sediando o 22º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor. O tema principal do encontro é o consumo sustentável. A repórter Caroline Guimarães está com o diretor da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor para falar sobre o Congresso e sobre o papel da instituição. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Quem quiser participar aqui conosco pode ligar para o 4006-9211. A gente está aqui ao meu lado, a Mauri Artimos da Mata. Ele é diretor da associação. Diretor, qual é o papel do Ministério Público do Consumidor? O Ministério Público do Consumidor tem uma atribuição que é de defender os interesses coletivos dos consumidores, tanto judicialmente como de forma administrativa. De modo que, a partir das reclamações, se verifica quais são os maiores problemas que atingem a coletividade dos consumidores e, a partir disso, o Ministério Público, através das suas promotorias de defesa do consumidor em todos os estados, ela atua em benefício do cidadão. Quais são as principais demandas? Nós teríamos como exemplificar algumas? O consumidor hoje tem sido muito atraído por publicidades enganosas, a questão da concorrência, que é muito grande e leva as empresas a fisgar os consumidores, a, muitas vezes, levar o consumidor a contratar sem que ele precise do produto ou do serviço. Isso acontece, muitas vezes, com a venda de seguros em lojas de eletrodomésticos. Os consumidores acabam adquirindo produtos e, sem saber, e até, muitas vezes, por venda casada, ele acaba levando para casa um seguro sem que ele precisasse desse tipo de serviço. Com relação à venda casada, ela é bem comum, né? Porque planos, por exemplo, esses planos de seguros. Muitas vezes a pessoa oferece uma venda casada, se você compra isso ou aquilo, funciona de tal valor. E se você só quiser um único serviço, esse valor é maior do que o pacote. Isso é errado? De qualquer jeito, há toda uma estratégia das empresas para que haja uma venda combinada. Se há uma promoção em que o consumidor tem um diferencial se contratar um outro produto, em tese não haveria venda casada. Haveria uma promoção e que o consumidor, então, consentindo com a promoção, poderia adquirir um outro produto ou um outro serviço de forma conjunta. Se, no entanto, não há qualquer promoção, não há qualquer benefício para o consumidor e aquele produto ou serviço é imposto junto com o outro, sem que o consumidor tenha necessidade, aí sim caracteriza a venda casada. Um exemplo é quando, por exemplo, você, abastecendo todo o tanque, você tem direito, por exemplo, a uma lavagem do seu veículo no posto de gasolina. Então, nesse caso, não há venda casada, o que é uma promoção que incentiva que o consumidor adquira todo o tanque de combustível do seu veículo para que ele tenha, então, uma lavagem gratuita. Só que essa não é a única demanda, né? Existem outras demandas, como, por exemplo, a venda de veículos. Como é que funciona? Pois é, o consumidor hoje, dentro dessa concorrência desenfreada que existe na venda de veículos, todo o incentivo do governo é no sentido de que haja venda de veículos. O consumidor, muitas vezes, ele acaba adquirindo um veículo e não recebe. Há uma entrega, uma demora na entrega do produto. Outras vezes, como as montadoras estão colocando todas as peças na linha de montagem para a produção cada vez maior de veículos, o consumidor que tem, por exemplo, uma colisão e precisa de fazer um serviço, ele não encontra uma peça de reposição no mercado por falta e pelo fato de as montadoras estarem colocando todo o seu processo de fabricação na produção de veículos novos. Então, é um outro problema que afeta o consumidor e que os ministérios públicos dos estados, por suas promotorias do consumidor, estão preocupados. E esse congresso e a reunião que acontece hoje, que é a reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no Pará, envolvendo defensores públicos, é PROCONS, Ministério Público, Entidade Civil de Defesa do Consumidor e outros órgãos que integram esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem debatido e tem se preocupado também com essa questão. Agora, diretor, a partir dessas demandas, como é que a população pode recorrer ao Ministério Público do Consumidor e como é que o Ministério atua nesse sentido? Em geral, você tem na sua cidade um PROCON, você tem um Juizado Especial e tem também o Ministério Público. Então, se a demanda é uma demanda individual, é um problema particular, pontual do consumidor, ele deve procurar ou o PROCON ou o Juizado Especial. Se é uma questão coletiva que interfere no direito de todos, aí ele deve procurar o Ministério Público e ele saberá, através da ação civil pública, a ação coletiva ou qualquer outra forma de atuação, buscar defender esse direito do consumidor na sua acepção coletiva. Diretor, obrigada por conversar conosco. No próximo bloco nós conversaremos mais, lembrando que quem quiser participar com a gente pode ligar para o 4006-9211. É com você, Marcos. Foi retomado hoje o atendimento ao público na agência do Detran de Castanhal, no nordeste do Pará. Ela estava fechada por conta do atraso das obras realizadas no prédio. O posto do Detran atende mais de dez municípios da região, entre eles Vigia, Curuçá, Terra Alta e Garapeaçu, Santo Antônio do Tauá e Santo Isabel do Pará. Mais informações sobre serviços você pode encontrar no site do Detran. Foi inaugurado em Porto Velho, em Rondônia, um centro de referência em prevenção e atenção da dependência química. A instituição vai acolher usuários de álcool e de outras drogas ilícitas. O centro foi criado na antiga estrutura do Hospital Infantil Cosme Damião, que foi reformado para atender a nova demanda de atendimentos. A intenção é atender usuários de álcool e outras dependências químicas, além dos familiares que não têm condições de pagar o tratamento. Mas nós visualizamos que muitas das famílias, elas recebem esse tipo de apoio, esse tipo de serviço, mas eles não têm o suporte, ou enquanto esse dependente está numa dessas unidades, ou quando ele sai desse sistema de internação. O CREPAD conta com equipes de 10 profissionais multidisciplinar, entre psicólogos, assistente social, técnicos, enfermeiras, médicas e entre outros. Como também a unidade dos anjos da paz, que visita os familiares, que na maioria das vezes tem dificuldade de conviver com o dependente. O centro tem capacidade para atender 220 dependentes químicos. Todas as pessoas que chegaram vão ser atendidas, vão ser acolhidas, independente de onde que mora. Então esse espaço está sendo entregue hoje para a sociedade, vai estar aqui neste ambiente, uma equipe multiprofissional, onde que vai estar fazendo esse atendimento e esse acolhimento às famílias e também ao dependente químico. De acordo com a Maria da Penha, secretária da Paz, dos 52 municípios do estado, Porto Velho é o primeiro a receber o centro. Em breve, os municípios de Vilhena e Ariquemes serão beneficiados com novas unidades. Um fazendeiro de Rondon, do Pará, no sudeste do estado e cinco empresas responsáveis pela comercialização de madeira estão sendo processados pelo Ministério Público do Trabalho. O MPT acusa o grupo de trabalho escravo e pede como condenação o pagamento de multas de 5 milhões de reais por dano moral coletivo. A ilegalidade foi constatada durante uma operação quando nove trabalhadores foram resgatados em condições precárias. Entre as irregularidades estavam o excesso de jornada, a não concessão de férias e o trabalho irregular de adolescentes. As 20 milhões de cabeças de gados do Pará estão livres da febre afitosa. O Ministério da Agricultura reconheceu que o rebanho paraense foi vacinado contra a doença e agora pode expandir seu mercado. Há uma década cresceu o avanço da atividade pecuária no Pará, com ela a preocupação sobre a febre afitosa. Em 2007 o Ministério da Agricultura reconheceu que o rebanho do estado possuía o médio risco de ter o vírus. A carne só podia ser comercializada para a região nordeste do Brasil. Há dois anos e meio o trabalho de vacinação do gado foi intensificado e hoje foi declarado como livre de afitosa. Todos os pré-requisitos para se transformar num estado livre, 100% livre de afitosa, a Adepará cumpriu. O que são os pré-requisitos? Vacinar acima de 95% do rebanho e nós vacinamos foi 98% do rebanho. Segundo, implantar uma gerência de educação sanitária. Nós implantamos a gerência de educação sanitária para além de fazer isso, conscientizar o produtor da importância da vacinação. Outro caso é a capilaridade do serviço veterinário. O outro foi o controle da revenda de vacina, fizemos um grande controle. O outro foi exatamente o controle do trânsito animal através da implantação da GTA eletrônica. A produção agropecuária está presente em 90% do território paraense. O Pará é o quinto rebanho do país, o quarto em animais de corte e o maior exportador de boi em pé do Brasil. Para manter o status de livre da febre afitosa, o rebanho paraense passa por fiscalizações rotineiras. A cada quatro meses, o Ministério da Agricultura e a Organização Mundial de Saúde Animal fazem auditorias junto a Adepará. Ao todo, são três auditorias anuais. A partir desse reconhecimento, o trabalho continua e se intensifica, porque buscar o status de livre é uma coisa e manter o status é outra coisa. Então nós vamos continuar fazendo e fazendo com muito mais exigências o trabalho veterinário, o trabalho de sanidade em todo o rebanho paraense. E os servidores da Adepará realizam hoje uma Assembleia Geral em Belém. Eles discutirão o plano de cargos, carreiras e remuneração. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a reunião acontece também em Altamira e Marabá. Os funcionários da Adepará estudam o plano de cargos, carreira e remuneração e se irão aderir a uma paralisação nacional no próximo dia 30, caso o governo do Estado não se comprometa em aderir à principal reivindicação do movimento, que é o aumento no vencimento base de 34%. A Secretaria de Administração do Pará já se comprometeu em estudar a proposta dos grevistas até o próximo dia 30 de agosto. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Aeroportuários decidiram encerrar greve em todo o país. Atleta da APAI Belém conquista primeiro lugar na meia-maratona internacional do Rio de Janeiro. Prédios históricos de Belém serão restaurados. Voltaremos a falar sobre o trabalho do Ministério Público do Consumidor. Não saia daí! Os aeroportuários decidiram encerrar a greve iniciada no último dia 31 de julho em mais de 60 pontos em todo o Brasil. No Amazonas, os funcionários da Infraero também voltaram ao trabalho. Mais de 200 trabalhadores aeroportuários do Amazonas decidiram em assembleia na manhã desta segunda-feira pelo fim da greve e aceitar a proposta oferecida pela empresa brasileira de infraestrutura, a Infraero. Os trabalhadores já entraram em trabalho efetivo, mas ela vem desde maio, essa negociação. Tivemos várias negociações sem conclusão nenhuma e como não houve esses acertos, essas conclusões, a categoria resolveu parar, realmente de fato. E estamos esses dias todos de greve, mas houve um fechamento com realmente uma proposta pela empresa que não é, vamos dizer assim, a dos sonhos, mas foi o que deu para chegar a entendimento de que não dá mais para onde ir e a categoria aceitou. A proposta da Infraero é de um aumento de 6,49% e ganho real de 1,25% aos salários de setembro deste ano e mais 1,25% referente a setembro de 2014. E ainda falando em greve, os trabalhadores em tecnologia da informação da empresa de processamento de dados do Pará entrarão em greve na próxima segunda-feira. Os detalhes com a repórter Larissa Cristina. Marcos, os trabalhadores rejeitaram a proposta de 7,6% apresentada pela Prodepa. Eles exigem um valor mínimo de 9% no reajuste salarial. E também pede que o ticket de alimentação seja elevado para R$ 720. A empresa oferece R$ 645. Devido ao impasse na mesa de negociações, a maioria dos trabalhadores decidiu manter a greve e realizar um ato sindical em frente à empresa na próxima segunda-feira. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O Tribunal de Justiça do Pará cumpriu a resolução da ficha limpa do Judiciário. Ela proíbe pessoas condenadas por improbidade administrativa, crimes hediondos ou contra a administração pública a ocuparem cargos em comissão e funções comissionadas no Poder Judiciário. O resultado representa 87% do cumprimento e ocorreu após o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, intimar 28 tribunais para atender a determinação do CNJ. Em junho, apenas 62 cortes obedeciam a resolução. E vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães, que está com o diretor da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Eu estou com o diretor da associação. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. E hoje inicia, não é, diretor, o 22º Congresso do Ministério Público do Consumidor. Como é que funciona o Congresso? Qual é o objetivo? O Congresso Nacional tem por objetivo discutir um tema central, que é de muita importância para a sociedade, que é o consumo sustentável. Nós teremos a abertura do Congresso hoje, às 20 horas, no Hotel Hilton, com a palestra magna do Dr. Paulo Valério, que é procurador de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e que falará para todos os presentes sobre diversas questões envolvendo o consumo sustentável. Agora, quais assuntos vão ser abordados no Congresso? Nós teremos diversos assuntos. Um dos assuntos é que são também relacionados a esse tema, diz respeito a uma questão que tem acontecido no país, eu não sei se aqui no Pará isso já vem acontecendo, mas é de muita importância, que diz respeito à questão das embalagens. Você tem hoje diversos tipos de embalagens sendo ofertadas para o consumidor quando ele adquire um produto, por exemplo, no supermercado, e sacolas biodegradáveis, sacolas oxibiodegradáveis, sacolas plásticas normais, como normalmente acontece. E a partir disso nós pretendemos fazer uma discussão sobre esse tema, que é um tema relevante, porque muitas vezes o consumidor paga por uma sacola biodegradável, em tese, porque ela se degradaria junto ao meio ambiente, não ficaria por longos anos no aterro sanitário ou junto à natureza, e não havendo uma usina de compostagem, que é o local correto onde ela deve ser depositada para que ela se biodegrade, para que ela se degrade, há muitas vezes uma propaganda enganosa. A prefeitura não tem uma usina de compostagem, e, portanto, uma sacola dita biodegradável, ela se não se degrada em função da falta da usina de compostagem. Esse é um tema que vai ser discutido, vai ser um tema objeto de uma das palestras, em que a sociedade poderá discutir com o Ministério Público também essa questão. Quem quiser participar desse congresso, como é que faz? A participação no congresso pode ser feita até as 15 horas, através do e-mail do site do Ministério Público do Pará, www.mp.pa.gov.br e cada cidadão que queira participar, ele deve doar duas latas de leite em pó integral para que ele possa participar do evento e tudo que for arrecadado será oportunamente distribuído pelo Ministério Público. Agora, essa questão do consumo sustentável é uma coisa que tem sido cobrada de muitas empresas e a própria população está se tornando mais atenta com relação a isso. Qual a importância dessa discussão do congresso? A importância, Carolina, é porque hoje já se tem a noção de que qualquer utilização do meio ambiente, por exemplo, uma empresa que produz um determinado produto, ela deve buscar uma matéria-prima que seja renovável e não uma matéria-prima que possa gerar um dano ambiental que não possa ser compensado de alguma forma, seja pela renovação da própria matéria-prima. Então, isso é muito importante porque a sociedade hoje, ela não deve pensar apenas no momento atual, mas deve pensar também nas gerações futuras. E é com base nas gerações futuras que se tem toda essa preocupação de dar que a sociedade seja efetivamente sustentável e que a geração atual não possa prejudicar a sobrevivência, a saúde, a vida da geração futura. Agora, de onde surgiu a ideia da associação trazer esse tema para o congresso? Existe uma fiscalização do Ministério Público com relação a isso? Na verdade, a associação do MPCOM, ela chegou à conclusão que o congresso poderia vir para o Pará, para Belém, em função de poucos eventos com essa temática defesa do consumidor. Em função disso, nós viemos para Belém com esse congresso. É importante que a sociedade participe e que possa discutir com o Ministério Público toda uma série de questões que envolvem a própria sustentabilidade. Agora, o congresso acontece até sexta-feira. Vamos dar serviço para as pessoas que quiserem participar. Até as 15 horas podem fazer a inscrição, não é? Isso. E o que é que vai haver no congresso? O que é que vai ter no congresso para que as pessoas possam ir assistir? Vão ser várias discussões envolvendo a questão do consumidor, a proteção do consumidor. Uma questão também que é importante, que são a venda de produtos através de pirâmides que os consumidores têm sido lesados e que há toda uma movimentação do Ministério Público Nacional em diversos estados para coibir esse tipo de venda. Telex Free, Bebon, são várias situações que, no fundo, no fundo, acabam lesando os consumidores. Então, a sociedade que participar desse evento, ela terá a oportunidade de conhecer diversas questões, diversos aspectos da defesa do consumidor, sendo tratadas por diversos membros do Ministério Público de todo o país. Lembrando que as pessoas podem se inscrever no site do Ministério Público, né? www.mp.pa.gov.br E, além disso, isso até as 15 horas. Mas se as pessoas não se inscreverem até as 15 horas, elas poderão também, no momento, no próprio local do evento, fazer a sua inscrição. E não se esquecer de fazer a doação de duas latas de leite em pó integral para que o MP possa distribuir para entidades carentes. Muito obrigada, diretor, por conversar conosco. Um bom congresso. Lembrando que quem quiser sugerir temas para os nossos ao vivo, pode ligar para o 4006-9211. É com você, Marcos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou em última decisão a proposta que estende de 21 para 28 anos a idade de filhos ou enteados que o contribuinte pode incluir como dependentes do Imposto de Renda, caso eles ainda estejam cursando faculdade ou escola técnica de segundo grau. O limite poderá ser ampliado de 24 para até 32 anos. O projeto de lei do Senado deverá ser enviado agora à Câmara dos Deputados. O atleta Elielson de Jesus Silva, da APAI de Belém, conquistou o primeiro lugar na meia-maratona internacional do Rio de Janeiro, realizada no último domingo. Conheça agora um pouco da trajetória desse atleta, que começou a treinar com 15 anos e hoje leva o nome do Pará para todo o país. Os passos firmes levaram Elielson a títulos nacionais. Foi campeão da volta da Pampulha em Belo Horizonte, da Corrida de São Silvestre e da Maratona de São Paulo. Seu talento foi descoberto na APAI Belém. O Elielson me chamou, ele já era atleta de basquetebol daqui da APAI Belém, e me perguntou se existia possibilidade dele fazer a prática da corrida de rua, porque começou a moda da corrida de rua em Belém e em todo o Brasil. E eu apostei nele sim. Fomos e vimos que ele tinha capacidade e potencialidade para esse esporte. O atleta treina duas vezes por semana. Seu recorde é 10 quilômetros em 36 minutos. A deficiência de Elielson vem desde o nascimento. Além do déficit intelectual, ele apresentou um encurtamento na perna direita. Foram anos de fisioterapia até que o atleta desse os primeiros passos. Há 15 anos ele decidiu que queria correr e hoje já é um maratonista. O trabalho da coordenação de esportes incentiva os alunos. Sete deles já estão participando de campeonatos. A inspiração vem do amigo vencedor. Inspiro nele. Aí que me dá vontade mais de correr, de jogar futsal. Inspiro nele. O esporte mostra a potencialidade dos jovens, mas a dificuldade ainda existe. A gente observa que não existe uma definição de categoria para os alunos especiais. Algumas exceções, mas a grande parte das corridas de ruas em Belém, elas misturam a categoria ou quando não, não colocam, não disponibilizam a categoria para os deficientes. Nós observamos que, e a luta é essa para que inclua outras categorias como a deficiência mental. O talento de Elielson supera as dificuldades. Eu me considero um vitorioso, porque já competi para fora, graças a Deus eu trouxe um bom resultado. E todas as minhas corridas que eu fiz para fora, graças a Deus eu me saí bem. E toda essa luta aí, que é muito difícil, mas eu vou chegar lá. Em uma conquista mais recente, Elielson ficou em primeiro lugar na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, realizada no último domingo. Na categoria especial, ele percorreu 21.097 quilômetros. Então, parabéns a eu, Elielson. Nove bairros do município de Santarém, no oeste do Pará, ficarão sem água nesta quinta-feira. E segundo a Cozampa, será feita uma manutenção preventiva na válvula de retenção e registro do complexo Irurá. O abastecimento será suspenso entre 8 da manhã e 2 horas da tarde. Os bairros que ficarão sem água são Santíssimo, Aeroporto, Velhos, Jardim Santarém, Interventoria, Coab e parte do Livramento Diamantino e Santa Clara e Aparecida. Prédios históricos de Belém serão restaurados. O anúncio foi feito pela presidente Dilma Rousseff, que destinou mais de 47 milhões de reais para a capital paraense através do PAC Cidades Históricas. Os prédios históricos de Belém receberão ações de reparo e reestruturação. Os recursos do PAC Cidades Históricas chegam a 47 milhões e 600 mil reais, que serão destinados a 15 patrimônios localizados em Belém. Entre as instalações que serão reformadas está o Casarão do Fórum Land, o Palácio Antônio Lemos, o Sinho Olímpia, o Arquivo Público do Pará, o Palacete Bolônia, a Capela do Pombo e o Antigo Palácio do Teatro Municipal. O Pará será o décimo estado do Brasil com a maior execução de verbas para restauração. Conheça a relação completa das ações selecionadas em Belém pelo PAC Cidades Históricas. O Palácio Antônio Lemos, através do Museu de Artes de Belém, a Feira do Veiro Peso, o Mercado de Peixe, a Praça Dom Pedro, Praça do Relógio, a Praça do Carmo, o Casarão do Fórum Land, o Palácio Velho no Teatro Municipal, a Praça Visconde do Rio Branco, o Cemitério da Soledade, o Cinema Olímpia, o Palacete Bolônia, a sede da Fundação Cultural do Município de Belém, o Casarão do Arquivo Público do Pará e a Capela do Pombo. Ao todo, 44 municípios em 20 unidades do Brasil receberão R$ 1,6 bilhão para as obras. E entre as 425 obras selecionadas em todo o país pelo PAC Cidades Históricas, 154 serão em imóveis que abrigam equipamentos culturais como teatros, cinemas, museus e bibliotecas. O sistema de fortificações do litoral brasileiro e o patrimônio ferroviário também foram contemplados. Também será preservado um conjunto de igrejas tombadas pelo valor artístico e culturais. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho